Isometria de pendurada ativa com pernas esticadas. Ative escápulos, una as pernas e eleve-as a 90 graus, o mais esticadas possível. Mantenha de 10 a 30 segundos de isometria por série. Flexão de quadril suspenso. Comece ativando os escápulos, una as pernas, estique os joelhos o máximo possível e procure tocar os dedos dos pés no mainstream. Repita de 5 a 10 vezes. Repita de 5 a 10 vezes.